A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, quando a gente pensa no código como uma norma, como um conjunto de valores que fala da pessoa, seja ela o empresário, seja ela o consumidor que está contratando, ele faz uma grande aposta nas pessoas. Ele faz uma aposta que, diante de um conflito, diante de um interesse, que é até um interesse econômico, muito claro, é que as pessoas têm a liberdade de fazer a escolha pela coisa certa e tomar a decisão correta. Quando a gente olha para esse conjunto, um pouco mais profundo mesmo, de modelo que ele adota, a gente percebe que ele expressa uma profunda fé nas pessoas, porque ele acredita que é possível se fazer a coisa certa. E aí ele cria um conjunto de regras para que isso possa acontecer. Então, a gente costuma dizer que o código, ele é um conjunto de valores que a sociedade toma pelas mãos e ela vai construindo ao longo desse processo. Tem uma questão filosófica bonita aí, diante de tudo isso. Porque nós somos diferentes dos animais, porque os animais estão muito presos às limitações, às necessidades que eles possuem. Se ele tem fome, ele come. Se ele tem um conflito, ele ataca. E nós temos a opção, e essa é a diferença do ser humano, de fazer diferente. Nós somos livres para tomar uma decisão no sentido diferente. Quando nós olhamos para um conflito de consumo, pode ser que o empresário, no primeiro momento, ele tenha uma perda econômica. Mas ele tenha a oportunidade de fazer a coisa certa, de tomar a decisão certa. Talvez não apenas porque ele vai ser punido, porque ele vai ter... Porque isso, certamente, ele vai ser. Mas também porque ele pode fazer a coisa certa, ser livre e tomar a decisão correta. Então, isso é muito kantiano, né? Então, isso é muito bonito. É um impositivo moral, é um dever moral muito grande. Agora, de outro lado, né, Filipe? A gente olha para tudo isso, olha para esse conjunto que a sociedade brasileira tomou nas mãos e ela reconheceu como valor. Tem uma coisa muito bonita, né? Quando um consumidor vai lá no Procon do Gabriel, vai lá no Procon da Bete, o que ele está fazendo? Ele está dando um mandato para que a Bete, para que o Gabriel, possa garantir que ele tenha voz. E que essa voz ele leva até o empresário, para que o empresário possa, então, tomar a decisão certa, fazer a coisa certa. Talvez ele tenha cometido um erro, porque erros acontecem. Mas ele tem sempre a oportunidade de fazer a coisa certa e segundo. E aí vem o processo da defesa do consumidor com a ferramenta de desenvolvimento. Ele pode aprender com o erro. Se ele pode aprender com o erro, ele pode errar menos. Quando ele erra menos, ele ganha, a sociedade ganha. E esse é o investimento necessário. No curto prazo, talvez isso se impacte, mas no médio e longo prazo, isso é nada. Isso faz parte do processo de desenvolvimento. Assim como ele investe em novas áreas, ele compra o equipamento, ele pode investir em decisões corretas, em fazer a coisa certa e beneficiar todos. Um outro ponto do painel passado, se me permite que eu fiquei coçando aqui, foi aquela questão do código do fornecedor. O código não é ruim para o fornecedor, porque ele primeiro é um manual de grandes experiências, de tudo aquilo que pode dar errado na vida do fornecedor. Você falar mal para o consumidor, tentar enganar o consumidor, isso não dá certo. Quanto mais a sociedade evolui, quanto mais ela experimenta coisas práticas. Lá no PROCON ela vai, reclama, aí a Beth vem e fala, ó, tá errado, não pode fazer isso. A sociedade aprende. Então ele tem um grande manual ali do que dá certo e o que dá errado. Se ele seguir o código, ele tem um grande manual de qualidade. Ó, se você cumprir, tá tudo certo. O segundo ponto, Felipe, que é interessante. O código não é contra o empresário, ele é a favor. Porque ele ajuda a combater o mau empresário. Ele ajuda a separar o joio do trigo. Você não consegue concorrer com quem fralda, com quem engana. Ele diz que o preço do produto dele é X, mas ele não entrega. Quando ele faz isso, além dele ter capturado esse dinheiro do consumidor, ele retirou o cliente do outro. Quando ele faz isso, quando ele oferta, quando ele não cumpre, ele cria um ciclo muito negativo para a sociedade. É como se a gente pegasse o dinheiro da sociedade e jogasse numa fogueira. Todo mundo perde. Então quando a gente olha nessa perspectiva, a gente percebe que o código, e sobretudo depois de 25 anos, ele pode ter um papel muito estratégico para a sociedade brasileira. Ele pode ajudar a construir valores que a gente vai experimentar no dia a dia. Não é uma questão de falar, é uma questão de atitude. Ou você toma ou você não toma. Ou você é honesto e protege e faz a coisa certa, ou você não faz. Então ele é um conjunto de valores. E segundo, ele pode ajudar muito para o nosso desenvolvimento. Ajudar a aprimorar, a melhorar a qualidade, a eficiência. Então eu diria como um todo que ele é uma tremenda ferramenta da sociedade. Ela não é do PROCON, não é do Estado, não é da OAB. Ela é de toda a sociedade brasileira. A gente teve recentemente a grande inserção no consumo da chamada nova classe C. Que eram pessoas que talvez em outros momentos da história não tiveram oportunidade de consumir com tanta voracidade como consumiram nos últimos tempos. daí nós temos, a partir de agora, um momento em que talvez essa conta esteja chegando. Isso aí é outra discussão. Não quero me ater a isso. Quero me ater ao fato, o doutor Ricardo falou aqui, vou fazer a pergunta para a mesa, mas quem se sentir à vontade pode responder primeiramente. Se nós temos consumidores, e aí eu foco na nova classe C, habituados a essas relações de consumo, enquanto edificantes de uma sociedade melhor. Ou nós temos pessoas que talvez por não terem o acesso histórico a bens mais caros, duráveis, relações de consumo diferenciadas, não sabem ainda o seu papel enquanto consumidor e o papel do fornecedor. A chamada nova classe C sabe consumir adequadamente, no entendimento dos senhores? Não sei se eu poderia, pelo menos, começar, não responder, mas começar, porque, de fato, milhões de brasileiros foram inseridos no mercado de consumo. Essa é a questão. E isso se deu, enfim, nos últimos anos e, obviamente, isso impacta de várias maneiras, não apenas na questão econômica, mas, fundamentalmente, também nas relações de consumo. E essas pessoas, a primeira coisa que eu acho que deve ficar muito claro é evitar qualquer tipo de preconceito em relação a isso. Quer dizer, todos consumimos, em maior ou menor grau, de acordo com as nossas possibilidades. A gente também não pode levar a coisa para um lado muito mais protecionista do que o razoável, do que o necessário, de achar que nós temos pessoas que, por terem uma condição socioeconômica menor, não sabem o que estão fazendo. Acho que é um erro que, normalmente, a gente acaba cometendo, um paternalismo que, definitivamente, não faz avançar a questão democrática. Agora, sem dúvida, quando você tem uma parcela importante da população participando de relações de consumo que antes não participavam, isso é um processo de aprendizagem. Mas, eu diria para você que vários estudos apontam que, por exemplo, um dos maiores problemas relacionados à questão do consumo, do consumo desenfreado, muitas vezes até do consumo irresponsável, ele não está restrito a uma determinada classe socioeconômica. Então, nós temos problemas de consumo, por exemplo, é um termo, inclusive, que há proposta de alteração do código, enfim, do superendividamento, em todas as classes sociais. E a gente, muitas vezes, acaba maquiando por uma questão de preconceito social de todos, achando que são aqueles que estão chegando à sociedade de consumo, uma classe de consumo, que são os principais responsáveis pelos problemas mais gerais. Isso não é verdade. Uma outra questão também é que nós temos os grandes fornecedores de produtos de massa e que a gente ainda não conseguiu equacionar isso. E isso é o que mais pesa. A questão dos bancos, das telefonias, quer dizer, dos grandes conglomerados econômicos e que a gente ainda não conseguiu equacionar, seja por uma questão de fiscalização ou legislação estatal, propriamente dito, como também um convencimento dos próprios grupos econômicos e um maior amadurecimento mesmo da própria sociedade de consumo. Então, são várias forças atuando e, obviamente, muito melhor do que estávamos há 25 anos atrás, ou há 10 anos atrás, mas nós ainda estamos criando ferramentas que possam equacionar toda essa questão. Doutor Ricardo? Eu acho que o consumidor brasileiro aprende muito rápido. Eu acho que tem uma primeira fase que ele começa a experimentar, mas ele... A gente precisa... Tem uma coisa que não sai da cabeça, que eu acho que foi muito forte. A gente passou por um período inflacionário terrível. Eu acho que todo brasileiro devia ganhar um diploma de economista, porque sobreviver com o período de inflação, com a inflação... Vocês lembram? Era mil, mil, mil duzentos, mil duzentos e setenta por cento ao ano. Você já imaginou você ter essa dimensão? Eu acho que vencido essa etapa, na hora que ele passou a ter uma dimensão do dinheiro dele, ele passou a experimentar qualidade. Uma vez a gente fez uma pesquisa e descobriu que o consumidor, ele, mesmo que fosse um consumidor de baixa renda, Gabriel, ele comprava produto de marcas. Eu falei, mas por que o consumidor está comprando produto de marcas? Ele não tem tanto dinheiro, Beto. Por que ele está indo fazer essa compra? Aí, o que a gente percebeu, Jason? Eu acho que ele comprava produto de marcas por uma simples razão. Se ele comprasse o produto barato e de má qualidade, ele sofria. Porque ele não conseguia utilizar o produto, ele perdia. Então, era o sabão em pó que não dava até o final do mês, porque ele tinha que usar mais sabão de pó, e assim por diante. Então, ele tem uma experiência, essa vida hoje, ela permite a experimentação, ele experimenta e ele tem reações rápidas. Então, eu acho que o consumidor aprende rápido. Eu lembro até hoje, quando saiu o crédito consignado, que a taxa de juros era menor. Olha que eu estou falando de uma situação complexa. Taxa de juros, financiamento, o que ele fez? Ele fez o empréstimo consignado, que a taxa era menor, para pagar a dívida. Você lembra disso, Gabriel? Para pagar a dívida, o que era do cartão de crédito, o que era do cheque especial. Então, essa condição do brasileiro de sobreviver numa relação econômica rápida, dinâmica, complexa, eu acho que ele desenvolveu. E acho que esse é um tremendo aprendizado. Acho que ainda hoje, essa nova classe média vai enfrentando novos desafios com esse consumo. Hoje ela está viajando. Eu acho ótimo. E hoje ela não só está viajando, como ela está viajando para fora. Ela está visitando outros países. Acho que isso vai trazer uma memória para ela de como as coisas no Brasil poderiam, deveriam ser diferentes. Acho que é um tremendo capital, vai ser uma tremenda oportunidade para o país esse novo momento, essa experimentação. Agora, como tudo que tem de novo, alguns problemas podem acontecer. Por isso, mais do que nunca, os PROCONs, a OAB, o Ministério Público, todo esse conjunto, eu diria, institucional, que possa ajudar esse consumidor, vai ser absolutamente, como já é, estratégico para ajudá-lo nesse processo, encaminhá-lo e para tornar essa experiência, sobretudo, uma experiência sem compromisso com erro, ao contrário, compromisso com acerto, com mais qualidade, desenvolvimento, para a gente lutar e ajudar a construir um país melhor. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre essa questão e eu vou deixar a pergunta aqui para a gente refletir daqui a pouco. São 76 mil ações nos últimos quatro anos no PROCON estadual. O que mais pega por parte dos serviços que não funcionam por aqui? Daqui a pouco a gente vai saber, e também na esfera municipal, quais são as maiores necessidades hoje de comprometimento de ambos os lados da balança. Quem é que tem razão? Daqui a pouco. Até já.